Música Mas a coisa é bem assim, pessoal Vocês estão lá com o cabelinho, principalmente as mulheres, com o cabelinho bem bonito, lindo, princesa De repente, um belo dia, olha no espelho, socorro! Esse cabelo não é meu, o que aconteceu com o meu cabelo, meu Deus? E o cabelo só não está mais zoado, porque não tem jeito, todo quebrado, parecendo uma corda, uma coisa horrível E essas quebras que tem no cabelo, por quê? Nas quebras, o fio se separa em dois A ponta fica mais espessa, sendo facilmente identificada pelo tato E a quebra ocorre em cabelos ressecados, com falta de hidratação, fragilizado por tratamentos químicos Ou até mesmo quando a mulher cuida de forma errada É importante lembrar que quanto mais químicas agressivas a mulher faz, como alisamento, tintura, relaxamento E até mesmo uma quantidade muito grande de escovas, né? Que hoje em dia tem que fazer mesmo Maiores são as chances delas sofrerem com as quebras E isso não tem jeito, vai pagar um preço caro por isso Mas pra tudo há um jeito, né gente? Existem vários tipos de tratamento, entre os quais os caseiros Tem os caros, né? Todo mundo sabe E tem os caseiros também, que trazem grandes benefícios, grandes efeitos Tais como a super bomba de hidratação caseira E vamos lá a essa receitinha Os ingredientes Uma colher de sopa de óleo de argã Uma colher de sopa de leite Uma colher de sopa de açúcar mascavo Uma colher menor de Bepantol Derma Duas colheres de uva fresca amassada com garfo Com bastante suco, com semente, com tudo Então vamos ao modo de preparar Numa tigela de louça de vidro Despejar a colher com óleo de argã E a colher de leite A seguir, incorporar o açúcar mascavo e o Bepantol Derma E por último, a uva bem amassada com seu suco E misturar bem com uma colher de plástico Misturar, misturar, misturar Passar essa pasta Obtida em todo o cabelo Já lavado só com shampoo, sem condicionador Não pode ter o condicionador E já semi-seco Senão a água do cabelo dilui a mistura Espalhando mecha por mecha E concentrando nas pontas, lógico Deixar 30 minutos Lavar normalmente, de preferência com shampoo neutro E sem condicionador E assim, de preferência com shampoo neutro E assim, de preferência com shampoo neutro E assim, de preferência com shampoo neutro